O dia, povo, são sete da manhã. Já tirei o leite, a vacada tá toda aqui descansando esperando a comida. Levanta, maroto! Vai! Vai, maroto! Levanta, maroto! Vai! Vai, maroto! Vai, maroto! Vai, maroto! O maroto não quer levantar, tem que passar aqui do lado. Esse aqui é o maroto, ó. Tá com preguiça hoje. Esse é o maroto. Dá oi pro povo, maroto! Ali tem bife. Mariola não gosta de filmar. Bom, eu resolvi fazer uns vídeos pra mostrar como que é a vida de um servidor público aqui nessa parte da Amazônia. É o primeiro que eu faço, não sei como vai ficar, mas hoje eu vou mostrar de onde é que eu tiro a unha de gato que eu mando, que eu tomo também como anti-inflamatório e mando pra minha mãe. Essa aqui é a minha área de pasto. Toda essa área aqui fica alagada. A gente tá em agosto. Início de agosto, dia 2 ou 3 hoje. Acho que dia 2. Dia 3 hoje, melhor. Estamos praticamente no meio da estação seca, então eu fico completamente sem pasto. E eu pego o capim pras vacas e pros cavalos nessa área aqui onde fica alagado. Cresce uma braquiária, o pessoal chama aqui de capim d'água. E é o que quebra o meu galho agora na época da seca. Então essa área que tá aqui cercada, que a gente tá indo pra ela, é onde eu tiro o capim. E é nela que tem o pé de unha de gato que eu tiro os ramos pra fazer o chá que frequentemente eu tomo. Bom, antes, por que que eu tô fazendo o vídeo? Porque tem gente que não conhece essa região. Tem gente, amigos, colegas, parentes que nunca vão vir aqui. Então eu achei interessante mostrar como é que eu levo a vida aqui nesses dias de verão amazônico. Lembrando que o verão amazônico corresponde ao inverno aí do sudeste. Então nessa época as chuvas param, o sol brilha com vontade e a seca aqui no Acre, pelo menos nessa região aqui em Rio Branco, ela fica severa. A gente vai passar a cerca agora, indo pro vizinho. E é nessa área então que eu tiro o capim. Vou jogar o saco ali pra encher. Eu vou pegar o capim que eu cortei ontem à noite. De tardezinho melhor. Eu corto de tarde pra recolher no outro dia. E a tarde o que eu corto eu também pego. Essa aqui tá aí na frente é a Nani. Tobinho. Lila tá ali pra cima. Pra cá, Lila! Vem pra cá! Então esse terreno aqui não é meu, é de um outro rapaz, colega, conhecido também. Foi inclusive aluno da Patrícia e tudo mais. Então essa área que tá cortada eu já cortei todinha, já recolhi. Depois eu mostro pra vocês como que é o processo aqui de corte do capim, carregar. Ah! O capim não vai sozinho pra vaca, tem que carregar tudo isso daqui. A distância não é grande, mas às vezes é chato porque isso aqui é um terreno fofo. Tem muito capim morto aqui embaixo. Incomoda andar. Bom, esse daqui é o pé de unha de gato. Então é uma trepadeira, ela cresce bem nessa área lagada. Tem esse nome porque as folhas tem esse espinho aqui, essa estípula. Isso aqui é da mesma família que o café. Então essas, não sei se tá aparecendo, meu telefone tá ruim de enxergar. Se não conseguiram ver o espinho da unha de gato lá embaixo, porque o sol tava demais e a máquina não é clara dessas coisas. Acho que aqui dá pra ver melhor, nessa área um pouco mais controlada, os espinhos e a semelhança que eles têm com uma unha de gato mesmo. É um anti-inflamatório muito forte. Eu tomo com frequência. Eu tive duas crises de ciático muito fortes aqui no Acre. A segunda foi particularmente complicada. Quase parei de andar. E um senhor me trouxe essa planta pra tomar, fazer o chá. Diz que era muito bom e realmente foi. No outro dia, já tava andando normalmente, sem nenhum problema. Eu tomo ela junto com a escada de jabuti. Que eu vou mostrar. Fica lá na frente também. Eu vou cortar agora um ramo. Que eu vou fazer um chá pra mim hoje. E daqui a pouco eu mostro novamente o ramo já cortado. Tanto aqui os ramos cortados. Dá pra ver ali os espinhos que dão o nome pra planta. O que é o suficiente pra eu fazer uns 8 litros de chá. Durante a seca eu tenho acesso a planta. Então eu não tiro bastante. Mas eu costumo fazer uma reserva pro período de chuva. Na segunda crise de ciático que eu tive, que eu fiquei tomando chá. Eu tomei durante 8 meses. Todos os dias, 3 copos. E depois disso eu parei. Parei por 6 meses e agora eu tomo 1 mês durante o ano. Então essa é a única planta que eu conheço. Tá bem perto de casa. Mas ela é comum aqui na região. Todo mundo sabe dos efeitos que ela tem contra a inflamação. Então quem tem dor nas costas, dor muscular, normalmente toma. Bom, é uma planta boa. Daqui a pouco eu mostro então. A gente vai lá pro outro lado da propriedade. Pra eu mostrar onde é que cresce a escada de jabuti. Então aqui é a parte da frente da propriedade. Onde a gente mantém os cavalos na parte da manhã. Aqui na frente já passa o ramal. E é aqui que tem a escada de jabuti. Ou escada de macaco. Que é o outro ingrediente do chá que eu tomo. É uma... É essa leguminosa aqui. É a mesma família do feijão, da soja. E esse daqui é um cipó, né? É o ramo. Aqui eu já cortei. É o ramo que a gente pega pra fazer o chá. Então tem bastante, olha. Tudo isso daqui é a escada de jabuti. Você corta, tá? Vem pra cá, olha. Sobe. Cobre toda essa área aqui. Então é esse o outro ingrediente. Aqui, olha. O outro ingrediente do chá que eu tomo como anti-inflamatório. Então é... Depois eu mostro como é que eu preparo o chá. Eu tomo três... Três copos por dia. Mais ou menos 600 ml por dia. E... Depois que eu fiz o uso mais demorado dele. Eu tomo um mês. Um mês e meio no máximo. Todo ano. Tá? Pra... Pra... Vamos chamar de manutenção. A gente começa a trabalhar nos campos, né? Começa a fazer muita força. As pernas começam a pesar. A coluna começa a incomodar. Isso normalmente acontece na época da seca. Quando a gente faz mais esforço pra tirar capim, cortar capim, buscar capim. E é nessa época, então, que eu tenho tomado esse anti-inflamatório com mais... Com mais frequência. E tem funcionado. Minha mãe tomou. Disse que... Pra ela também foi bom. Então, eu acho que... Pra gente, pra mim, pra minha mãe, tá funcionando. Eu continuo tomando, tendo ele disponível. Eu tomo. Então, eu faço uma reserva de talo de escada de jabuti e de unha de gato. Nessa época do ano. Porque eu não tenho acesso a unha de gato na época das chuvas. E preparo o chá quando eu acho que devo. Tá? Até mais. Uau.